E ontem o Amadense se despediu da Copa do Brasil. O CRB de Alagoas venceu por 1 a 0. Zé Carlos pegou mal na bola e por pouco não abriu o placar. Esse chute de longe assustou o goleiro Hudson. Falta cobrada na área e Fernando cabeceou por cima. A resposta do Amadense veio com o zagueiro Diego. O galo foi ao ataque, mas os jogadores não se entenderam no lance e desperdiçaram essa chance. Nesse contra-ataque, Zé Carlos demorou muito para decidir o que fazer. João Henrique tem ótima oportunidade, mas o goleiro Hudson salvou o Amadense. Fernando dominou e encobriu o goleiro. A zaga do Amadense salvou na última hora. Zé Carlos cruzou na área e João Henrique cabeceou a queima-roupa. Hudson fez mais uma defesaça. O CRB chegou a fazer esse gol com o Fernando, mas o auxiliar marcou impedimento no lance. Nesse contra-ataque, Emmanuel fintou e bateu para o gol, mas a zaga cortou. O Amadense só chegava ao ataque com esses chutes de longe. E também chegou a marcar, mas também estava impedido. O gol do CRB só saiu aos 46 do segundo tempo com esse golaço de Dudu. Ele deu um chapéu em Marabá e encheu o pé. Final de jogo, o CRB classificado 1 a 0. O CRB classificado 1 a 0.